Começando mais um Você na TV! João Cláudio de São Pedro, combinado no campo! Segure-se em seu auditório! Paola, 32 anos. A Paola resolveu querer saber o que está acontecendo com o pai dela. Eu queria chamar aqui a Paola. Paola, pode entrar, por favor. Paola, bom dia. Bom dia, João. Foi um prazer conhecê-la. Paola, você quer... Você botou o detetive do programa, na verdade, você solicitou que o detetive do programa seguisse seu pai. Seu pai tem hoje 52 anos, é isso? O que acontece? Por que você botou o detetive atrás do seu pai? Olha, eu não aguento mais as atitudes do meu pai. Realmente, ele está muito estranho. E depois que minha mãe faleceu, já faz uns dois anos, é só eu e ele. Então, meu pai é tudo que eu tenho. Só mora você e ele. Isso. Ele mudou o comportamento dele. Todos os dias, ele sai, não me avisa, não me responde, não me atende. E no outro dia, ele aparece com a mesma roupa. Não aparece em casa, dorme fora. Eu acho que ele está envolvido com droga, com agiota, alguma coisa errada, eu acho. Você acha? Bom, o detetive do programa foi atrás. Foi atrás. O detetive do programa... Nós não temos um sócio, é uma equipe de detetives. Eles foram fazer a... Não diria a perseguição, mas seguir os passos do seu pai. Eles, por acaso, colocaram o câmera na sua casa? Colocaram na sala. Colocaram também, com a sua autorização. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver. Vamos lá. Coloca aí o detetive do Você na TV. Começa aí. O detetive do Você na TV vai atrás para saber o que o Márcio esconde da filha dele. Então, João, estamos aqui em frente à casa do Márcio. É ali naquele portão verde. E como a gente tem a chave que a Paula passou para a gente, ela deu a chave para a gente, a gente vai tentar entrar agora na casa e instalar as câmeras. Aí o detetive, então, com a sua autorização, eles foram colocar... Ele foi lá em casa, colocou as câmeras e ficou perseguindo ele durante essas semanas agora. Você não sabe de nada até agora? Não, não sei de nada. Do que foi descoberto. Então, ok, vamos ver aqui. Tá? Olha lá. O detetive está colocando as câmeras. Pronto. Acabamos de instalar aqui. Agora a gente vai sair, vamos fechar. A gente tem a cópia aqui da chave e a gente vai ficar espreita ali fora para ver como é que vai ser o dia a dia dele. Muito bem. Então, vamos aí agora. Estamos a uns 25 minutos aqui em frente à casa dele. Ele acaba de chegar. Parece um pouco grogue, um caminhar estranho. E eu estou preocupada, João, com o meu pai. Ó, o seu pai está de blusa vermelha, não é isso? Ele está escondendo alguma coisa. É. Ó, ele está chegando ali, ó. Ela entrou em casa e saiu? É isso que... Ele não para em casa, é um absurdo isso. Ó, ele parece muito apreensivo. Aqui é uma região bastante movimentada. É perto de casa. Ó, ele dobrou ali. Vamos tentar seguir. Ele parou aqui. Eu vou atravessar a rua e ficar do outro lado, entendeu? Para não levantar suspeita. Ele está nessa praça falando muito ao celular. Eu não entendi que marcou algo com alguém. É, realmente, João, ele marcou de se encontrar. É minha amiga essa. Ele nem gosta dessa amiga. O que ele está fazendo com ela? Ele proibiu a entrada dela lá em casa. É amiga dele? Mas a Nath é minha amiga, não é amiga dele. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum. Isso não for. Estou aqui fingindo que estou lendo, João. E o que dá para perceber é que ele contou alguma coisa para ela muito séria. Os dois estão chorando agora. Estão chorando? Ele chorando. Meu Deus. O que será que está acontecendo? Ele baixou a cabeça, chorou ali. Seu pai está desabafando alguma coisa com essa amiga. Como que ele desabafa algo com ela? É, é sua amiga, né? Eu encontrei com ela ontem, ela nem disse que encontrou meu pai, ela nem falou. Ela não falou para você? Não. Eu vou tentar seguir a mulher que foi falar com ele para tirar alguma informação. Enquanto isso, o assessor vai atrás dele. Só assim a gente não perde de vista. Não parece verdade isso. Não parece. Ele está indo, esse detetive, o detetive 1, está indo atrás dessa mulher. O que ele tem com ela? Uma amiga, né? Que você falou, né? Ela é minha amiga. Ela falaria algo. Tudo bom? Oi, tudo sério. Eu fui estacionar um carro, eu vi o Márcio passando ali. Ah, sim. A gente é amigo e eu acho que ele estava passando mal. Aconteceu alguma coisa com ele? Ah, aconteceu sim. Aconteceu? Eu também, mas acho melhor comentar, né? Mas a senhora parece que está emocionada. Sim, então, é que é algo muito pessoal, algo muito grave, né? Pessoal? Algo pessoal muito grave, né? Como que ela sabe algo pessoal da minha família? Resolver como que ele vai fazer. A única coisa que eu posso te adiantar é isso, que é algo bastante sério, né? Mas aí eu não posso passar por cima dele e estar revelando. É só a última a saber aqui? Algo está acontecendo e é muito sério. Você está escondendo alguma coisa? Será que está envolvido com dinheiro, devendo dinheiro para alguém? Então já começamos a nossa jornada com uma notícia aí que a gente precisa desvendar. Zé. Será que ele pegou dinheiro emprestado com ela? Vamos ver, vamos ver. Está muito estranho essa história. Ó, ó. Está ali. O seu pai está indo ali, ó. Ele está meio desorientado, viu? Totalmente fora da comum. Será que ele se envolveu em coisa muito grave? Eu acho que ele está envolvido com droga. Você acha? Não está normal. Ou ele está vendendo droga e ela está ajudando e ela não me conta. Não. Ela não deve estar ajudando. Ela, pelo contrário, ela falou que o que ele desabafou com ela é uma coisa muito grave. E eles choraram. Então ele está devendo dinheiro e pedindo emprestado para ela. Pode ser. Pode ser também. Ela está ajudando. Ó, teu pai entrou em casa. Vamos ver. Teu pai entrou em casa. Agora eu vou descobrir. Olha o desespero dele. Já tem aflição em casa. Ele está transtornado. Teu pai está transtornado. Meu, o que ele está escondendo? Teu pai está transtornado. Transtornado. Está escrevendo ali um bilhete? Sim. Ele está muito sério. Estou te ouvindo. Tá. O que será que ele está falando? Eu já disse. Entendi. É muito estresse essa conversa. Sim. Ele não age assim. Ele é sempre carinhoso, brincalhão, sempre está sorrindo. Ele está muito sério. Por isso é a tua preocupação. E todos os dias ele está me tratando com grosseria. Quanto tempo você está... Desde quanto tempo ele está sentindo? Uns três meses para cá. Três meses. Percebe que ele está caminhando, João, com uma certa dificuldade. Tu mexe tanto comigo. Ele é a única pessoa que eu tenho. Ele está caminhando com dificuldade. Eu estou com o pressentimento que ele está mexendo com algo errado. Será que ele tomou alguma medicação que deixou ele assim também? Ó, João, era o que a gente já... Espero que não seja de droga. Resumindo, olha ali, ó. Ele foi entregar a mala. Mala? O cara está conferindo. Onde ele arrumou essa mala? Ó lá, está algo estranho. É estranho mesmo. Muito estranho. Que mala é essa? Ele entregou a mala para uma pessoa e a pessoa não foi nada agradável com ele. Alguma coisa estranha... Ó, não falei? Não está acontecendo com o Marcio. Ó, eu acredito que ele foi chantageado por esse rapaz. Você ouviu? Não sei qual foi a chantagem, mas a gente vai descobrir isso. Será que é alguma aposta que ele entrou? Ele falou, parece que esse rapaz, pelo que eu vi de longe, ele parece que está sendo chantageado. O teu pai está sendo chantageado. Vamos ouvir. Meu Deus, ele deve estar correndo perigo e ele não me fala, eu não posso ajudar. Eu vou tentar mentir como se eu fosse cliente. Se ele não volta, ele dorme fora. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir. Ó, o teu pai entrou. O teu pai entrou nesse lugar aí. Não parou. Um lugar assim. Mas ele entrou. Que lugar é esse? É uma farmácia ali. É uma farmácia. Ele entrou dentro da sala? Na farmácia? É. Ó, ele entrou numa... Então, João, pelo que eu percebi, ele vem aqui nessa farmácia e também o farmacêutico, por exemplo, conhece ele pelo grau de intimidade. Mas, ainda assim, eu não sei se ele contou ou revelou qualquer coisa para o farmacêutico. Porque eu vi que há uma espécie de cordialidade nas relações de ambos. É, é, é. Alguma coisa muito séria está acontecendo, meu. Esse já é o segundo violão. Ó como o teu pai está tonto, meu. Ó lá. Olha o estado dele, meu. Ele fica anoitado na rua. Ele está bebendo, mexendo com bebida. Você não percebeu nada assim, desses dias e assim? Ele está muito... com bapos de bebida, agindo estranho. Não está dormindo em casa. Ele está dormindo fora. agora, eu não sei. Minha filha não pode saber. Minha filha não pode saber. A minha filha não vai saber. Não pode saber do quê? Saber. Olha o estado dele, meu. Isso não é bebida, não. Isso não é bebida, não. 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 E agora parou um carro, exatamente nesse momento, e ele está saindo. Mas quem é essa pessoa que veio pegar ele? Será que é um carro de aplicativo? Nós vamos tentar acompanhá-lo. Ele não está parando em casa. Nem as contas ele pagou, João. Tinha duas contas de luz atrasadas em casa, e eu dei o dinheiro para ele. O dinheiro some. Você deu dinheiro? Para ele pagar a conta, e duas contas de luz estava atrasada. E ele aposentado. O dinheiro está sumindo. Nunca tem dinheiro em casa. Estranho, né? É muito estranho isso, gente. João é a mesma amiga de ontem, João. Olha. Vem trazê-lo na farmácia, João. Olha. Então, João, nós resolvemos estacionar o carro aqui, e eu vou tentar me aproximar, tentar ir lá na farmácia para ver o que está acontecendo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Eu não sei mais o que fazer, pode fazer o que é o melhor que você fez. Na verdade, não é. Na parte certa, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer isso. Na última vez, eu não consegui. O que é isso, meu? Olha, ele estava discutindo com o farmacêutico. Minha amiga de novo com ele. Mas a tua amiga não te contou nada? Não. Muito estranho. Eu não tenho que falar com ela. O que está acontecendo? Algo muito sério. João, pelo que eu entendi, ele veio aqui na farmácia, pediu uma medicação, e até então, acho que era sem prescrição, não sei, mas levou um monte de remédio para a casa. Que é farmacêutico, que já é amigo. Eu acho que ele já vem com certa frequência aqui. E a amiga está ajudando. Eu vou desligar a câmera para não dar muito na vista. Será que o remédio está já preto para a depressão? Ele está mal com alguma coisa, ele não quer me falar? Será? Olha o estado dele, olha. Olha. Mas independente disso, será que ele não está passando por uma depressão ou uma coisa certa? Depois que minha mãe faleceu, ele ficou muito tempo mal. Olha, sua mãe faleceu faz quanto tempo? Faz dois anos, mas ele já estava bem já. A gente ia viajar, ele sempre estava sorrindo. Ele nunca me tratou dessa forma. Toda vez que eu pergunto, ele me trata mal. Ele está com 52 anos. 52. Nossa, olha, você chegando em casa. Pai. Tudo bom, senhor? Pai. É assim que eu encontrei ele. Deitado, dormindo no meio do dia. Oi. Isso é hora de dormir? Isso é hora de dormir? Essa hora. Está tudo bem? Deixa. O que você tem? Filho. Está acontecendo alguma coisa? Vou pegar o copo de água. Espera aí. Está bem. Quer dizer, para você, ele estava dormindo. Dormindo. Você acha que ele não está fazendo nada? Olha aí. Está vendo? Consegue levantar? Dia todo dormindo. Está acontecendo alguma coisa? Todo dia é isso? Eu não aguento mais. Eu vou fazer um chá. Está bem. Vou pegar o cobertor para você. Está bom? Você precisa descansar. Você precisa alimentar direito. O seu pai está preocupado com alguma coisa. Ele não está comendo. O seu pai está desorientado. Ele emagreceu bastante. Alguma coisa realmente grave está acontecendo. O jeito que ele me trata, o que ele está fazendo comigo, isso não se faz com uma filha. Ele saiu para fazer. Olha lá. Você fez o chá. Olha lá. Ele saiu, né? Desapareceu. E desligou o telefone. Você foi buscar o chá para ele, fazer um chá para ele e saiu. Mas ele teve que estar na rua. Vamos ver. O que é isso, meu? Olha, já teve vários detetives aqui. Olha, parece que ele está passando mal. Realmente ele está passando mal. Está passando mal. Eu preciso saber, João. Você vai saber. É o seguinte. Me dando muita aflição no meu coração. A produção do programa pediu ao seu pai que ele viesse aqui na RedeTV não para falar com você. Ele não sabe que você está aqui. Ele nem imagina que você está aqui. Ele nem sonha que você está aqui. Pediu para ele vir aqui com outro motivo. Você tinha dado contato, telefone. Nós tínhamos o telefone dele. Nós sabíamos onde ele podia estar. O que ele poderia estar fazendo. Isso caso a gente precisasse. Precisasse. E acabou precisando. Dele vir aqui a emissora. Ele veio aqui por outro motivo. Ele não sabe que você está aqui. E nem sonha que um detetive seguiu ele. Para você ter uma ideia. Me diga uma coisa. Você quer que ele entre aqui? Lógico. Eu quero esclarecer de uma vez por todas. Quero saber a verdade. Meu pai está passando um perigo. Aconteceu alguma coisa muito estranha. A questão da minha amiga. Ele nem fala com ela. A situação dele é muito séria e muito grave. Você vai saber tudo o que está acontecendo. Você irá saber tudo o que está acontecendo. Vocês já podem avisar então ele. Pode avisar ele. Enquanto eles vão avisando aqui. Pode avisar ele. Eu preciso saber a verdade. Você vai saber. Eu vou te explicar. Ele vai entrar agora. Ele vai entrar agora. A produção foi avisá-lo. Ele está aqui próximo do camarim. Quer dizer. Na verdade não é um camarim. É uma sala. Um camarim onde você ficou. Onde ficam os outros convidados. Para que ele não percebesse. Aí ele não veio aqui para participar de programa nenhum. Veio com outro objetivo. Não sei nem o que a produção falou para ele. Ninguém me disse. Só sei que ele está aí. Mas não sabe que você está aqui. Não sabe. Nem sonha. Que um detetive seguiu ele. Ele não faz ideia. Ele está vindo para cá. Já estão trazendo ele para cá. Já estão trazendo ele para cá. Hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Agora é muito estranho. A sua amiga não comentou nada com você. Que estava conversando com ele. Ele nem gosta dessa amiga. Ele sempre fala mal dela. Ele fala mal e ele foi desabafar com ela. Ele foi desabafar com ela. Ele não tem nenhuma intimidade para estarem conversando algo com o pessoal. Ela chorou. Ele chorou. Eu sei o que está acontecendo. O pessoal vai entrar agora. Vai entrar? Vai entrar? Então, o professor está dizendo que ele vai entrar agora. Então, ele está aí já? Então, manda ele entrar. Manda o Márcio entrar. Pode entrar, Márcio. Pode entrar, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia, João. Vamos lá. Pode ficar ali, Márcio. Pode ficar ali, Márcio. Muito prazer conhecê-lo. Pode sentar do lado da sua filha. Ô, Márcio, muito obrigado. Acho que a produção acabou contando para você o que tinha acontecido. Que ela colocou um detetive atrás de você. Agora você está sabendo? Está sabendo disso? E sabendo agora? Que absurdo é esse, Paola? Que irresponsabilidade. Eu preciso saber o que está acontecendo com você, pai. Você vive fora de casa. Eu já sei que você está envolvido com droga, com bebida. É uma invasão de privacidade. Você está fazendo aposta com dinheiro? Câmeras escondidas. Detetive me seguindo nas ruas. Você está vencendo conta. Nunca tem nada na geladeira. Uma exposição. Você está agindo estranho. Eu vou saber hoje. Isso é invasão de privacidade, Paola. Eu vou saber hoje a verdade o que está acontecendo. O que você está com a Zanetti? Você nem gosta dela. O que você está encontrando com ela em praça, em farmácia? Me respeite. Eu sou seu pai, filha. Por que ela está indo de carro de qualquer caso? Não é da sua conta, filha. Não é da sua conta. Me respeita. Você precisa me contar. O que está acontecendo? Você está devendo dinheiro? O que está acontecendo, Paola? Respeita o seu pai, filha. Respeite o seu pai, filha. Detetives atrás. Você está pensando. Câmeras escondidas atrás. Você apostou na nossa casa, no jogo? É isso? Paola. O que você fez, Paola? Respeite a memória da sua mãe, Paola. Eu invadi a sua privacidade por uma boa causa. Não vem com essa da minha mãe. E eu não quero perder mais ninguém nessa família. Você não está me respeitando. Paola. Seu pai não está passando bem. É mais certo o que você está fazendo. Muito bom dia. Mais uma vez. Obrigado. O Márcio, é o seguinte. A sua filha te colocou um detetive atrás? Colocou um detetive atrás de você? Mas por preocupação com você. Eu sei que você... Ninguém gosta que alguém nos siga, né? Fica o detetive, seja quem for. Eu acho que realmente é invasão de privacidade, mas é a contratação da sua filha. Ninguém te obrigou a entrar aqui, né? Não. Não. Ok. Então, você entrou porque quis entrar. Surpreso. Hã? Muito surpreso. Surpreso. Eu acredito. Hoje eu vou descobrir isso. O que você está escondendo de mim? Isso não tem a menor dúvida que é surpreso. Surpresa para você foi enorme. Ver uma filha que coloca um detetive atrás do pai, mas... Agora você está... Não, sem problema. Nós vimos ali a tua situação, você está debilitado, tem alguns problemas. Nós sabemos, eu sei o que se passa com você. Nós sabemos o motivo do que você esconde da sua filha. Agora, ela... Só eu que não sei nada. Vocês já sabem? Já sabemos. Nós já sabemos. Presta atenção no que o seu pai vai te dizer. O que ele esconde de você, ele vai te dizer. Presta atenção. Eu posso, Flávio? Pode, claro. Me explica. Seu pai sai com câncer de pulmão. Você sabe que por 40 anos eu fui fumante. Da magismo. Foi isso, tudo isso. Era isso que você estava escondendo de mim? Eu protelei, eu protelei. Isso que você estava escondendo de mim? Eu protelei. Eu podia te ajudar, porque você sabe que eu sou terapeuta. Posso te ajudar. Me ajuda agora, então, Paulo. Com as terapias. Não esconde isso. Seu pai está sofrendo, Paulo. Isso não se esconde, não se faz isso com a família. Você me preocupou. Fiquei noites em claro, sem dormir, esperando você voltar para casa. Me perdoa, Paulo. Por que você fez isso comigo? Você me perdoa. Me perdoa. Você vai se curar, Paulo. Eu vou te ajudar. Nós já perdemos a sua mãe. Dois anos. Você não podia ter feito isso comigo. Eu sou sua filha. Você só tem eu. Eu já estava querendo me mudar. Eu ia deixar você sozinha. Você não a viu depois. Não deixe seu pai. Eu não te aguento mais. Eu te amo, filha. Eu sou o nome da sua mãe. Lembro da sua mãe. Você não pode me tratar assim com grosseria e achar que pode fazer o que quiser comigo. Expona essa situação exposta. Você é meu pai. Eu não sou sua mãe. Eu não tenho que cuidar de você todo o tempo. Você tinha que cuidar de mim. Vamos superar isso, Paulo. Me ajuda. Medicamentos e excesso. Eu sei. Desculpa. Você já foi no médico? Está fazendo exame? Quem que está te levando? A Zanetti está te levando no médico? Eu estou fazendo quimioterapia. Você não pode fazer tudo sozinho. É um absurdo. Não é momento para discutir. Fique ao meu lado. Fique ao meu lado. Olha o meu estado. Estou em estado de depressão profunda. Vai ficar tudo bem. Terminal. Se enganado da vida, diga. Todos os tratamentos. Paola. A gente vai conseguir, pai. Calma. Você precisa deixar eu te ajudar. Você procura pessoas estranhas que você nem gosta. E a sua filha, você vira as costas. Nem me responde, não me atende mais. Não entra nessa seara, Paola. Eu não consigo nem estudar. Eu não quero que eu agarnei com sua cara também coisas, Paola. E seu namorado te deixou por essa maneira sua de grudar nas pessoas. Você não se mexe na minha vida pessoal. Você quer saber tudo. Tem que se meter. Eu fico com quem eu quero. Você não tem que escolher com quem eu saio. Você não tem que saber disso. Eu sou estúpida nesse momento, Paola. Eu estou para cuidar de você aqui. Eu te amo. Eu sou mãe. Eu não casei. Você é minha família. Você sabe disso. A gente vai dar um jeito. A gente vai fazer exames em outros hospitais. Estou tremendo. Você foi no hospital público? Você foi no convênio? Sim. Público. Você sabe que a gente pode ir atrás de vários tratamentos, né? Tá. Você vai me ajudar. Deixa eu explicar a vocês. Vocês têm muito o que conversar. É uma situação muito delicada. É muito delicada. É muito delicada. Eu estou surpresa. Eu não quero nem dar... Olha, você já perdeu sua mãe. Mas isso, se Deus quiser, isso tem cura. É um tipo de câncer. Você tem cura, pelo amor de Deus. Isso aí não vai terminar uma coisa nenhuma. É uma perturbação. Você peça desculpa, pai. Não, é uma perturbação, João. Isso causa depressão. Isso causa ansiedade. Desculpa. Isso causa muito... Não precisa pedir desculpa para sua filha, não. Pelo amor de Deus, não pede, não, Márcio. Não precisa pedir desculpa, não. Isso aí não tem que pedir desculpa. Eu estou tremendo aqui. Eu peço desculpa. Faz o seguinte. Entre em pau. Pode entrar no pau. Acompanhe o Márcio. Acompanhe a filha dele. Vai até o camarim. Deixa ela. Manda alguém da produção levar os dois. Vai lá. Ele diz... Não, isso não é legal. Coitado. Ele não tem que ficar pedindo desculpa, não. Coitado, não é a palavra que eu queria usar, mas ele não precisa ficar se expondo assim. Não, não vou permitir isso, coitado. Bom, eu queria chamar o Douglas aqui. Douglas, entra aqui, Douglas. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Bom dia, João. É, a situação é pesada. Isso me entristece ver uma situação dessa do pai. É... Terrível. Terrível. Bom, Douglas, diga uma coisa. O que aconteceu? Você teve um relacionamento com... A sua ex-namorada, que se tornou madrinha do seu filho. Filho ou filha? Meu filho. Do seu filho. E você acabou traindo a tua esposa com essa mulher? Foi sim, João. Você tá casado há sete anos? Sete anos. Estava, né? É, estava. Tava casado há sete anos. Me conta aí, como é que você conheceu a tua mulher e como é que você se envolveu nessa traição aí com a tua... Com a madrinha do seu filho? Então, João, eu conheci minha esposa lá no shopping. Aí chegamos lá, né? A Karine. A Karine. Conheci a Karine no shopping. Eu tava indo no shopping mesmo. Ela tava procurando um serviço. Aí chegou lá e eu e ela começamos a conversar. Peguei o número dela e no sinto de correr nós foi conversando. Aí dois meses, quase dois meses ela veio morar comigo. Certo, certo. Aí nós tivemos uns filhos, tenho três filhos com ela e ela se encontra grave. Você tem três filhos com a Karine? Tenho três filhos com a Karine. Com a Karine, certo. A Bruna era uma ex-namorada minha, mas eu não tinha um sentimento assim por ela. Aí minha mulher começou a conversar com ela. Aí ela virou a madrinha. Mas a tua mulher, a Karine, sabia que a pessoa que você ia convidar pra madrinha do seu filho, ela tinha sido sua ex-namorada? Sabia. Sabia. E ela acabou ficando amiga da sua mulher? Acabou, porque eu e a Bruna, né? Ficou namorando cinco meses. Então eu não tinha um sentimento por ela. Não tinha uma intimidade? Não era um amor? É, não era um amor. Só tava com ela por estar mesmo. Mas mesmo assim, tem mulher que teria ciúme. Mas não é esse caso, não. Sua mulher não tinha ciúme dela, da Bruna? Não tinha, João. Aí ela não tinha ciúmes, aí no decorrer, a minha mulher chamou ela pra ser madrinha e tudo. Foi a sua mulher que chamou? Foi a minha mulher que chamou. Não foi você? Não. Foi a sua mulher que chamou a Bruna pra ser madrinha do seu filho? Correto, João. Entendi. Aí ela chamou ela pra ser madrinha do nosso filho, aí ela frequentava em casa, eu trabalhava na mecânica. Certo. Porém a Bruna começou eu ir lá na mecânica, onde eu trabalhava e começou a dar em cima de mim. Porém ela já não tava do jeito que tava antes, começou a fazer uma academia, se cuidou mais. Entendeu, João? E ela foi conversando, aí ela começou a dar em cima de mim, falando que gostava de mim. A Bruna? A Bruna. Que foi sua ex-namorada e era madrinha do seu filho. Do seu filho mais velho ou mais novo? Do mais velho de 5 anos. Do mais velho de 5 anos. Aí eu fui fraco e acabei ficando com ela, ela marcou comigo de... Ela mandou mensagem no meu telefone e eu estava dormindo, a Karine, minha esposa, foi e pegou a mensagem no... Olha, mas antes, eu quero que você me conte antes dela te pegar, a tua mulher te pegar no flagrante. Me diga o seguinte, pra que a gente possa entender, você tá dizendo que a Bruna, que foi sua ex-namorada, que por sua vez, que por sua vez, se tornou madrinha do seu filho mais velho, porque, porque a sua mulher que convidou. É isso? É isso? Correto. É isso? Vocês estão entendendo, né, telespectador? Vocês estão entendendo? Olha só. Ele traiu a esposa com a madrinha do filho dele, mais velho, que foi ex-namorada dele, mas se tornou amiga da mulher dele. Inclusive a mulher dele, a Karine, que convidou essa tal de Bruna para se tornar madrinha do filho dele. Muito bem. Aí você falou que você estava trabalhando, trabalha em oficina mecânica. Correto. Muito bem. E aí, a Bruna começou a te visitar. Começou. Do nada, do nada. Ela já frequentava em casa, então a Né começou a ter uma amizade. Não, em casa, tudo bem. Aí você começou a frequentar o serviço. Sim, eu já entendi. A tua casa, ela frequentava porque ela se tornou amiga da tua mulher. Então, ela poderia ir na sua casa, tanto as vezes que você estava, como não estava, e só conversar com a sua mulher. Não é isso? Correto. Aí a tal da Bruna começou a frequentar a tua oficina. Você falou, tal. Aí, nesse um dos dias lá que ela frequentava, ela pediu para você ir na casa dela. Correto. E você foi? Foi. Que hora que você foi na casa dela? Umas seis horas. Seis, seis e cinco. Da tarde. Final da tarde. Você foi lá. E aí, quando você chegou lá, o que ela falou contigo? Eu cheguei lá, começamos a conversar e acabou de eu... Mas vem cá, conversa. Estando com ela. Mas você já começaram a conversar, conversar, assim, do nada e já saiu fazendo amor? Não, ela falou assim, nossa, você está mudado, você está responsável. Você entendeu? Você não era assim como estava comigo. E falou que sentia falta de mim, falou que eu estava bonita e acabou de nós... Se beijaram? Se beijamos. E aí fizeram outras coisas fora o beijo. Tá? Fizemos. Essa parte eu preciso dizer. E quantas vezes você ficou com ela? Quantas vezes você, casado com a Karina, com a tua mulher, ficou com a Bruna? Dois meses. Dois meses. Ela se tornou sua amante. Dois meses. Correto. Aí como a Karina te cobriu? Aí que eu quero saber. Como é que ela descobriu que você estava saindo com a Bruna? Ela descobriu porque um dia eu cheguei em casa e fui dormir, né? Hã? Tinha uma mensagem da Bruna lá falando se no outro dia eu ia lá ver ela. Hã? Foi onde ela descobriu. Ela pegou, conversou com a minha irmã e eu saí do serviço. Falei pra ela que ia chegar mais tarde e ela me seguiu. Chegou onde ela me pegou na casa da Bruna. Pegou na casa da Bruna. E vocês estão separados há quatro meses. É recente isso? Quatro. Quatro meses. Quer fazer alguma pergunta pra ele, Gabriela? Eu quero entender por que que você deixou ela passar lá na mecânica onde você trabalhava e ela passou mais de uma vez pelo que você falou, certo? Correto. E você não percebeu que ela estava dando em cima de você lá? Você deu trela pra você chegar aí na casa dela? É porque você deu trela pra ela na mecânica. Você já estava gostando, correto? Deixei eu lá, entendeu? Pra chegar até onde que ia e acabou. Você estava com vontade já de ir pra casa dela? Estava. Você estava com vontade. Já queria. Você estava com vontade de estar com a Bruna. Ah, João, então ele não foi assim, ai, vou lá ver o que ela quer comigo. Ele sabia o que ia acontecer, sabia? Eu não estou aqui pra julgar ele, ninguém está aqui pra julgar o Douglas. Mas que você já foi, ele mesmo está confessando, né? Ele mesmo está dizendo, confessando não, está dizendo. Que foi lá já com a intenção de ficar com ela, não foi? Correto. Claro, tá. Bom, alguém quer fazer outra pergunta pra ele aqui da plateia? Oi, minha querida. Bom dia, João. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Douglas, eu queria saber como você deixou isso acontecer, sendo que você já tem três filhos com a sua esposa, e num momento tão delicado. que eu até mesmo fui fraco, você entendeu? Quem nunca errou, né? Porque eu acho assim, você como pai, agora que você veio perceber que você tem família... E outra coisa, a tua mulher está esperando outro filho teu, né? Sim. Ela está grávida de quantos meses? Está de cinco. Cinco meses. Então, quando ela descobriu, ela estava grávida já. Correto. Já estava grávida. É complicado. Bom, é o seguinte, eu não sei se a tua mulher está aqui, eu não sei. Ela tanto pode estar aqui, como pode não estar. E se tiver, não garante que volta pra você, como pode voltar. Certo? Certo. Vamos ver, então, se a Karine está aqui. Karine, se você estiver no programa, se você veio aqui pra ouvir o que o Douglas tem pra falar a você, pode entrar. Ô, Karine, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, João. Senta aí do lado, bom dia. Cinco meses, já sabe ser menina ou menina? É uma menina. É uma menina? Olha, quantos filhos você tem meninas? Duas. Duas meninas. Uma com o Douglas e outra de outro relacionamento. Isso. Não é isso? Tá. E aí tem dois meninos. Isso. Agora vai vir mais uma menina. Isso. Que bênção, né? Então, é o seu quinto filho. É isso? Isso. É isso? É o quinto filho? É. É complicado, né, gente? É difícil. É difícil. É. A gente, né, não tá aqui pra julgar ninguém. Você se aproximou, essa moça se aproximou de você. Você já sabia que a Bruna tinha sido namorada dele? Sabia. E ela acabou, mesmo assim, você, em um minuto, teve ciúme? Não, porque ele sempre me demonstrou que não teve sentimento. Que foi uma época de escola. Que não teve sentimento entre eles. E querendo ou não, ela se aproximou querendo me ajudar. Me ajudar. Ela me ajudava em muitas coisas. Com o meu filho Braia, levando o Braia pra escola. E eu ficava com as outras crianças. Claro. Aí tinha dia que eu tava trabalhando, como eu era ajudante de obra, ela ficava em casa com as crianças. Então, pra mim, nunca passou na minha cabeça que poderia acontecer isso. É, eu jamais... E você se tornou amiga dela. Muito. Muito amiga dela. Muito. E tanto que você que convidou a Bruna pra ser madrinha do seu filho, né? Isso. Do seu filho mais velho. Isso. É complicado. E você descobriu que ele te traía com essa mulher. Quando você pegou aquela mensagem, você ficou com a pulga atrás da olheira, né? Eu já tava desconfiando. Já tava? Porque ele mudou o jeito dele comigo. E ela não tava indo tanto em casa. E toda vez, tinha uma vizinha nossa que ela tinha mandado eu abrir o olho com ela. Que ela tava vendo que a Bruna tava indo aonde ele trabalhava. Só que aí eu me fingi de cega, né? Fingi que não tava acontecendo nada. Aí, ele chegou meio que cansado. A gente já não tava tendo tanto contato mais. Chegou cansado. Meio que esqueceu o celular do lado dele. E é dia digital. Ele dormiu, eu coloquei a digital dele. Tinha uma mensagem dela perguntando se ele ia na casa dela amanhã. Eu estranhei. Comentei, comentei com a minha cunhada. Nisso ficou. Aí, minha cunhada, no outro dia, foi em casa. Aí, ficamos esperando ele chegar do serviço. Que, geralmente, ele chegava umas seis e meia. Deu seis e meia, nada do Douglas chegar. Deu sete horas, nada do Douglas chegar. Aí, como a minha gravidez já é de risco, eu já comecei a passar mal e ficar nervosa. Aí, a gente decidiu ir atrás. Meu Deus, e aí, você flagrou? Fraguei tudo. É complicado. Bom, o Douglas, tá aqui a sua mulher, o que você queria. Agora, abra teu coração e convença. Ela voltar pra você. Vem. Karine, você é a mulher da minha vida. Entendeu? Esses quatro meses que eu fiquei lento de você. Tá complicado pra mim, entendeu? Porque eu te amo demais, você sabe disso. Felizmente, eu fui fraco, fui falho, entendeu? Tô muito arrependido do que eu fiz. Você não merecia isso. Você não lembrou nem dos quatro anos que eu passei na porta de um presídio, te visitando. Você não pensou nenhum momento em mim, sabendo que a minha gravidez é de risco. Mãe, me desculpa. Imaginando, você não pensou nenhum momento na nossa filha, nem nos nossos filhos. Você não respeitou o momento do Brian. Tô muito arrependido. Eu te amo muito, você entendeu? Esses quatro meses que eu fiquei longe de você, parei e pensei, você entendeu? E todo esse tempo que nós vivemos juntos, já tivemos altos e baixos, você sabe. Você entendeu? Mas hoje eu tô aqui pra melhorar. Eu quero você perto de mim. Quero voltar a ter nossos filhos perto de mim. Você entendeu? Tá muito difícil. Você é a mulher da minha vida. Eu te amo demais, filha. Me perdoa. Volta pra mim. Eu te amo, meu amor. Perdoa. Não sei. Perdoa, minha vida. Sem você eu não sou nada. Você sabe disso. Já passamos fome junto. Você entendeu? Você sabe o que nós vivemos. Você sabe a pessoa que eu fui. Você entendeu? Eu, infelizmente, fui falho sim com você, mas tô aqui pra me arrepender. Você entendeu? Eu te amo demais. Me perdoa. Tá difícil pra você, Carinho? Você tá sofrendo, né, Carinho? Me perdoa. Nossa, que mais acontecer mais isso. Você sabe. Olha, mais... Mais... Eu sei que não é fácil. De sofrer. Pode entrar em cena. Dá um lento pra... Eu sei que não é fácil, mas... Me perdoa, meu amor. Nunca mais vai acontecer isso. Eu espero de verdade que você mude. Espero. Eu te amo. Me diga uma coisa. Você deve... Se você veio aqui, você tem uma opinião formada, não é? Você sabe se volta pra ele ou não. Não é isso? Tá preparada pra dizer mesmo? Você tem certeza? Independente que você esteja grávida, independente dos filhos, você tem que pensar nesse momento em você. Eu não tô aqui pra julgar o dobro. Eu jamais... Ninguém tem o direito de julgar ninguém. É o que ele diz. Todo mundo... Quem já não fez alguma bobagem na vida? Quem já não se arrependeu? Né? Quem já não... Já... Porque é fácil atirar a primeira perna, né? É fácil apontar o dedo pros outros. Mas quando é consigo, você ninguém quer que aponte o dedo. Quando é com você, ninguém quer que aponte o dedo. Mas como é com os outros, você pode apontar o dedo. Aí não, né? João, ele sabe o quanto eu lutei por ele. Ele sabe o quanto... Vocês tiveram uma vida difícil, né? A minha família toda era contra. Mas por quê? Toda. Porque eu não gostava, porque ele era da vida errada. Eu passei quatro anos visitando ele. Visitando com o Brian no frio. Era chuva, era sol. Você quer dizer que você visitava ele no presídio? Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você foi uma mulher maravilhosa. Isso ninguém duvida. Porque não é qualquer mulher que faz isso. Não é? Primeiro. Não é verdade, Douglas? Verdade. Agora, o problema que eles tinham com a justiça, ele pagou. 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 Pronto. Então, ninguém está aqui para julgá-lo mais. Ele já foi julgado uma vez e foi pagou por aquilo. Então, todo mundo merece uma oportunidade na sociedade. É a minha opinião. Minha opinião. Entendeu? Fez lambança? Fez. Aí, pagou. Não está devendo nada. Não voltou para as coisas erradas, como você falou. E tudo bem. Segue a vida. Né? Tem que seguir a vida e seguir a vida para o bem. Né? Seguir a vida para a família. E você é uma mulher que está mostrando, mostrando aqui exatamente. Gente, mulher é o exemplo de determinação. Mulher é o exemplo de mãe. Mulher é o exemplo de tanta coisa boa. Ó, a mulher, ele entrou numa situação difícil da vida dele. Sei lá, uma coisa errada, como ela falou, como ele falou. Foi para o presídio, acabou sendo condenado, mas pagou. Pagou o preço que ele tinha que pagar. Mas a mulher, como ela falou, fiquei quatro anos indo com o meu filho lá. Todos os dias, todas as vezes que tinha visita. Não é isso? Então, esse é um exemplo de mulher. Lutou pelo amor dela. Lutou pela família, para ter uma família. Isso aí é para poucas. Porque é o seguinte, volta a dizer. Quem sou eu, João, para julgar esse casal? Quem sou eu? Né? Tem tantas pessoas que são religiosas, falam da Bíblia, falam não sei o quê. Mas na hora, gostam de dar pau nas pessoas. Isso gostam. Criticar, fofocar, falar mal dos outros. Ah, tá cheio que faz isso, meu amigo. Entendeu? Agora, quando é com você, você não, peraí. Não, mas isso aí eu jamais faço. Não é não. Não é não. Então, volto a dizer, o exemplo dessa mulher, né, é uma coisa. Ela é mulher, ela é companheira, ela é mãe e lutou pelo amor dela. Mas ela falou, minha família não queria, minha família achava, mas é o amor. Ela encontrou nesse homem o caminho. Ele vacilou de novo no sentido de ter traído ela. Porque pior, eu tenho certeza, que pra você, pior do que a relação homem-mulher, da intimidade, é a relação da, da, de perder a confiança, né, de ser traída na confiança. Não a traição carnal, da confiança, né. Porque um casamento, né, Rodolfo, é compartilhar, é dividir todos. Você me falou, passamos tantos problemas juntos, dificuldades, dinheiros, passamos necessidade. Mil situações, isso é só um exemplo de uma sociedade que tá querendo acertar. Ele mesmo viu, João, que nesses quatro meses, ele não sabia o sexo do bebê. Vou saber hoje. Não sabia. Hoje você soube? Vou saber hoje, João. Então, olha, não sei, eu não quero dar a minha opinião, mas eu tenho uma opinião. E eu acho que o pessoal já percebeu qual é a minha opinião. Mas eu não quero induzir você. Qual é a tua decisão? Você volta ou não pro seu marido? Volta pra mim, meu amor. João, eu não vou esconder. O sentimento que eu tenho por ele é mais forte do que tudo. Acredito. E eu sei o jeito que os meus filhos sofrem. Claro. Com a falta dele dentro de casa. Não só como as crianças, como eu também. Sim. Então, eu prefiro lutar mais uma vez pelo meu casamento. Muito bem. Isso mesmo. Luta pela sua família. Beija a sua mulher, rapaz. Beija aí, Douglas. Beija aí, beija aí. Isso mesmo, Douglas. Olha, não julgue esse casal. Não julgue ninguém. Não julgue. Eu acho que aí... Olha, Douglas. Você teve na vida mais uma oportunidade. E olha, agarra oportunidade com essa mulher. Que ela te ama. Essa é a mulher pra você viver o resto da tua vida. Ela vai te botar no melhor caminho da tua vida. Vai na cola dela. Eu sei, João. Viu? É. Ô, Douglas, você podia ser meu irmão mais novo. Então, eu te dou... Se conselho fosse bom, a gente não dava. Vem dia. Cola na tua mulher, cara. Cola no teu filho. Luta pela tua vida. Tá? Por isso que eu vim aqui, João. Essa é a mulher que você tem que se curvar. Viu? Vai com Deus. Que Deus te proteja. Você, todo mundo. Deus te ilumine. Deus te ilumine também. Viu, querido? Amém, João. Vai lá com Deus. Vai lá, cara. Vai lá, vai lá. Vai julgar as pessoas. Bom, presta atenção. Ô, Joab, 27 anos. Tem um segredo pra revelar pra mulher dele. Joab, entra aqui, Joab. Entra aqui, Joab. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Senta aí. Ei, o bicho vai pegar aqui agora. Ô, Joab. Pera aí. Já começou? Já começou? Jojo. Ô, Joab, bom dia. Bom dia. Tudo bem, João? Tudo bem. Meu Joab, pera aí. 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 Ah, Larissa. Então, já tô com a Larissa tem uns três anos já, entendeu? Três anos. Vivem juntos. Porque a gente tá casado, tem dois. A gente tá morando junto, entendeu? Mas juntos, juntos, vivendo na mesma casa, acontece? Isso, na mesma casa. Tem dois anos. Dois. Dois anos, isso. Mas você conhece a três. Isso. E eu conheci ela, eu sou percussionista, entendeu? Eu toco numa banda de samba, num grupo de samba. Certo. E eu conheci ela em um show, entendeu? Aí ela ficou olhando pra mim, trocando olhar. E no camarim, a gente se conheceu, ela deu em cima de mim. E a gente começou a sair a partir dali, entendeu? Só que nesse meio tempo, eu não sabia que ela tinha uma filha. A gente tava ficando uma semana e ela não tinha me contado que ela tinha uma filha. Não. Não, não tinha me contado. Aí depois de uma semana, a gente já tava ficando. Ela ia na minha casa, que ela veio e me revelou que tinha uma filha. Ela contou que tinha uma filha. Isso. Tá. Mas aí já faz tempo, né, meu amigo? Sim, já tem tempo já. Se vocês tão vivendo junto a dois... Só que, querendo ou não, incomoda um pouco a mim, entendeu? Te incomoda? Sim. Ela tem uma filha? Isso. Por quê? É porque às vezes eu quero um pouco de privacidade, entendeu? A filha mora com você. Isso, mora com a gente. E a filhinha dela já sabe abrir a porta já. Às vezes a gente já tá lá deitado lá. Qual é a idade da neném? Tem três anos. Três anos. Mas parece que tem dez. Porque a menina faz tudo. Desbloqueia o celular, já fica assistindo o vídeo no celular, entendeu? A criançada hoje já nasce com chip. Já nasce de chip. Tudo evoluída já, né? Já veio com chip do celular. Já evoluída já a criança. E, cara, a Larissa é meio complicada porque ela não consegue me entender. Ela não te entende? Não me entende. Ela é estressada, ela é brava. Ela é estressada? Ciumenta. É maluca. É maluca. Ela é estressada? Ou é ciumenta ou é maluca? É tudo de pior pra você imaginar. Então vamos conhecer a Larissa. Larissa, entra aqui. Eu quero ver ser verdade. Quero ver a Larissa. Bom dia, Larissa. Bom dia, João. Você tá louco? Você tá me fazendo passar? Abaixa a bola aí, meu. O que você tá fazendo passar? Pra que eu vim aqui? Vem levantar a voz pra mim, não. Pra que eu vim aqui? Não vem levantar a voz pra mim, não. Se liga. Pra que eu vim aqui? Toma sua postura. Você é mulher. Tô fazendo barraquinha na frente de todo mundo. Senta aí, meu. Você é educado. Você não tem educação, não. Você não tem educação, não. Você tá fazendo passar vindo aqui. Sentei logo, meu. E você não gosta da minha filha. Você não gosta da minha filha. Se liga. Para, Larissa. Para, pelo amor de Deus. Dá o respeito. Senta aí. É, senta você. Sou maluca, louca. Você vai conhecer maluca hoje. Você vai conhecer maluca hoje. Ele não presta. Ele não presta. Ele não vale nada. Que não presta é você. Se liga. Você que não presta. Se valoriza. Sentei logo, Larissa. Por que você tá fazendo o papel que eu tô passando aqui? Que vergonha. Ô, Larissa. Bom dia, Larissa. Educada. Bom dia. Você é educado. Ô, Larissa. Você é estressada, Larissa? Imagina. Não, não sou nem um pouco. É ele que me estressa. Estressada é pouco. Ela é maluca. Tá vindo aí, né? Maluca por quê? Maluca por quê? Ah, se liga, Larissa. Para. Para, meu. Eu que te sustento. Ah, quer pagar de boa, moça. Ah, pelo amor de Deus. Não quer pagar de boa, Larissa. Fogador. Você é o que eu passo na sua mão, rapaz? Você passa nada. Você tá no céu comigo. Você tá usando que eu comprei. Ah, você comprou. Você não se sustenta nem você. Cara, eu comprei, meu. Você não põe o dinheiro em casa. Calma. Você não vai dar... Nem tem que não fazer a minha filha. Nem trabalhar, você trabalha. Nem trabalhar, você trabalha. Ah, quem é você? Eu tenho um dia todo deitado. Só eu sei o que eu passo na sua mão. Calma, calma. Você tá no céu do meu lado. Você tá no céu do meu lado. Quem não te conhece que te compra, Larissa. Você tá sem você. E daqui? Espera aí, Júlio. Calma aí, Júlio. E eu te estresso? Três anos juntos já? E você vai falar... Graças a Deus. Você tem que agradecer por estar do meu lado. Você tem que agradecer por estar do meu lado. Jove, Larissa. Calma. Não dá pra conversar com ela, não. Ele que não sabe conversar. Ele não sabe conversar. Não sabe falar, não. Maluca. Maluca por quê? Pera aí. Por que ele te chama tanto de maluca? Eu não entendo. Por quê? Eu também não entendo, porque eu faço tudo por ele. Lavo, passo, cozinho, cuido dele. Certo. Na hora certinha. Pra ele ir pro show dele. Vamos conversar. Entendo que ele não tem show. Vamos conversar. Pode conversar. Não, isso que eu tô falando. É que ele tá tipo interrompendo. Deixa eu conversar com você. Ele fala, você conheceu ele num show. Conheci ele num show, no camarim. Mas por que você não disse que você tinha uma filha? Então, a gente foi se conhecendo, né? A gente tava se conhecendo, tá no comecinho. Aí a gente foi vendo que tava dando certo. Aí depois eu fui falar, entendeu? Não sabia se ia dar certo ou não, entendeu? A gente foi ao fogo. Foi aos fogos. Golpe infalido! Golpe infalido! Que golpe? Dá o golpe! Gostar de você é 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 golpe! Gostar de você é... A artista! Eu que te acordo pra você em show. Ele tá dizendo que você deu um golpe nele. Golpe em quê? Se ele não tem dinheiro nem pra se manter? É o golpe da mãe que não tem filho e aparece com a filha do nada. Não, peraí. Mas assim, eu tinha comentário por cima, só que ele tava bêbado nesse dia, ele tava alterado. Peraí, peraí. Ele não tem o que falar, ele não tem o que falar. Eu acho que isso aí primeiro, desculpa, viu, jovem. Isso é elegante, você falar que a mulher deu o golpe em você. Filha ainda, ele, no começo, ele cuidava, era um amor, meu, maravilhas, não tô entendendo agora, entendeu? Não tô entendendo esse show agora. Caramba, meu, olha, tem a coisa que eu faço com você, meu, com suas roupas. Eu cuido de duas crianças, vamos dizer, né? Porque a minha filha... Ô, Jor, você falou agora, deixa ela falar. Deixa eu falar, você tá ouvindo ele? Ah, deixa ela falar. Então, cuido de duas crianças. A minha filha, entendeu? Que ela é um amor de pessoa, assim, não dá trabalho, entendeu? Não chora, entendeu? É uma menina calma, entendeu? Agora, esse daqui, não faz nada, folgado, deixa a toalha em cima da cama, deixa as coisas todas sujas. Ah, é verdade. Deixa a toalha em cima da cama, é terrível. Não é verdade, não, Ju. É terrível. Deixa a toalha em cima da cama, não dá. É terrível. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Deixa a toalha em cima da... Banheiro imundo. Pera, pera, ele faz xixi, tudo na borda, tudo na borda. Ah, isso é terrível. Tá inventando história. Além de tudo, tem que vir aqui. Eu tenho que limpar, eu tenho que limpar, eu tenho que limpar. Olha o papel que ele tá fazendo. Olha o papel que ele tá fazendo. Ai, ainda eu tenho que limpar, né? A empregada dele. Porque eu tô achando que... Peraí, 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 peraí. Quando você faz o negócio lá, xixi, xixi, você não passa depois... Não, não passa, não passa, não passa. Não passa, não passa. Ela tá inventando. Hoje em dia eu sou a empregada. Ela tá inventando. Tem um truque. Sou eu que... Eu parei de ser mulher dele, eu parei de ser mulher. Peraí, dá a cadeira aqui. Dá a cadeira, eu vou te ensinar um truque. Vou te ensinar um truque. Ah, isso ensina, aprende, ó. Que truque, Ju? Aprende, aprende. Hã? Tem privada aí? Traz a privada. Então traz pra você aprender, viu? Eu vou ensinar como é que faz a parada aí. Hoje em dia eu tô saindo a empregada dele. Eu vou saindo a empregada, não é mais mulher. É empregada. Eu acho que ele me teve pra ser empregada, não pra ser mulher. Tem um truque aqui. Peraí, Juabe, vou te ensinar um truque aqui. Isso, ensina. Ah, é o seguinte. Você chega, tem aqui, né? Primeiro. Não faz, tem duas tampas. Eu sei, eu não estou cego não, estou vendo. Ô, Juabe, vai por mim. Ela já tá me cutucando aqui já. Vai aprender. Juabe, Juabe. Porque eu não sou só empregada pra ficar alinhando, não. Eu já fiz essas lambanças lá no passado, aí eu aprendi. Mas eu não faço isso não, Juabe. Peraí, escuta aqui. Você levanta a primeira tampa. Porque a outra tampa não pode. Porque se você for fazer o dois, já viu, né? E a mulher vai ter que sentar também aqui. É, então, tem que lembrar disso. Aí você vai, faz isso. Levanta as duas tampas, correto? Você tem duas opções. Ou você faz assim, chega bem aqui, ó. Tá vendo? Sai daqui da borda, aqui do lado, aqui, tá? É, porque aqui, se você fizer assim, vai fazer aqui mesmo. Isso é truque. Ele faz em tudo. Fora, em tudo, em tudo, em tudo. Faz em xixi, homens. Pode inventar. Um banheiro, um cheiro de mídia, um que não dá. João Cléber Cultura Urinária. João Cléber. Atenção, olha aqui, meu. Aí se você fizer assim, tá errado. Não faz assim, faz assim. Para de me bater, meu. A frente, a frente. A frente, a frente. A parceiro, olha aqui. Faz aqui no meio. Se mesmo assim, você senta e fizer nas bordas laterais, aqui, nessas bodinhas aqui. Porra, só se o negócio, né? Mas eu não faço isso. Mordeu, né? Não, tá difícil, né? Ou se não, ou se não, você faz assim mesmo. Senta e manda ver aqui. Aí, né? Põe bem pra cá atrás, meu. Pinta, dá uma forçadinha. Aí vai. Aí você, só alegria, amigo. Só alegria. Aprendeu? Aprendeu pra não fazer mais no chão? Pode tirar, pode tirar. Pode tirar, pode tirar. Então tem duas alternativas. Então, foi muito bom você ter falado pra ele aprender, pra ver se ele se liga, porque tá difícil. É no chão, é na borda, é roupa dele jogada, é louça. Ele corre. Mulher não é escrava. É companheira. Entendeu? Você chega lá na minha casa, ela tá cheirosa quando chega em casa, né? Acho que eu tô me pregada, não só faz mulher. Larissa, pode baixar o dom, não precisa gritar, não. O microfone pega tudo pra voz. É escandalosa, é maluca. Não, ela não... Olha, maluca não, você vai conhecer a maluca, viu? Só eu sei. Maluca não. Vixe, Larissa. Olha, conversar, vamos conversar, vamos tocar. É porque ele me deixa estressada. Estressada, você vai saber. Você que me estressa, louca. Você que me estressa. Você não faz nada o dia todo. Ah, não. Trabalho, trabalho. Não mesmo, mano. Trabalho talvez no ano e olhe lá quando tem. Sou artista, filha. Ó, o ano. Artista. Larissa, 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 presta assim. Sim, pode. Estressada, você vai ficar quando ele revelar o segredo. Se liga, viu? Se liga? Se liga? Se liga você. Se liga. Se liga você. Se liga você. Vocês vão ver. É o traste, capa gesto. Não começa. Você não vale nada. Não começa, Larissa, não começa. Eu nem eu começando. Não começa. Isso aqui, ó... Gente, não precisa gritar. Tem microfone. Não precisa gritar. Sem gritar. Calma, menina. Calma. Você vai ter muito tempo pra se estressar na vida. Não, é porque você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Então, deixa eu contar. Deixa eu contar. Conta pra mim. Então, chega a tarde aí dessas baladinhas, desse show dele que diz que é trabalho, né? Não, ele é trabalho. Super funcionista, João. Então, não tô 24 horas com ele pra saber se é trabalho. Diz ele que é trabalho. Confirme. Você tá lá? Eu tenho que confiar nessa sua mulher, infelizmente. Você, que instrumento você toca? Eu toco o tamborim. Tamborim. Isso. Tá legal. Enfim, chega a tarde, né, desses shows dele. E aí, tava na pracinha, conversando com amigas, né? Dizem ser minhas amigas, mas, porém, tava lá com o meu marido conversando. A amiga dela é uma atriz, eu fui lá consolar as amigas dela, entendeu? Consolar as? Eu fui consolar as amigas dela. Você vai ver, tem o que agora? Você não consolar. Foi consolar as amigas? Com nada. Olha isso. Amiga também. Me entenda também. Você já não vale nada. Me entenda também. Ah, te entenda. E você vai ler alguma coisa? Eu, com certeza. Que cuido de você e muito bem. João, eu fui consolar as amigas dela de que forma? Peraí, vamos conversar. Então fala aí, então, João. Enfim. Deixa ele falar agora. Quando um amigo seu tá triste, ele chega e conversa contigo. Você não vai lá e consola ele? Sim. Eu fui consolar a amiga dela, amiga dela. Mas ela tem que falar comigo, eu com você. Olha o exemplo que você deu. Se você encontrar um amigo e você for consolar, eu vou consolar meu amigo. Aí você falou, foi consolar a amiga dela. Entendeu? Mas seu amigo não tiver triste, ela vai consolar. Além disso. Ela foi consolar teu amigo? Me falaram uma... Eu tô sabendo. Você viu? Você viu? Não, me contaram. Você viu? Você prova? Você viu? Me contaram. Você viu? Me contaram, mas eu não confio nela. Contaram amigos dele que eram inimigos. Gisela. Mas enfim, deixa eu terminar a história. É o seguinte, presta atenção. Auditório. O segredo que ele vai contar é que essa moça vai pirar. Ela é estressada. Ela vai pirar. Ela é maluca. Você vai ver a maluca. Você vai ver a machuca. Você vai ver a machuca. Você vai ver seita, seita. Você não argumenta o jogo mais comigo, não. Você senta aí. Você não vai me bater, não. Se liga. Você não vai me dar em nada, cachorro. Sem vergonha. Calma, menino. Você arruma você. Calma, meninas. Calma, meu. Calma, relaxa. Ô, gente. Preza atenção. Ninguém vai de mim ao segredo. É verdade que você vai revelar? É verdade, João. Meu, você vai passar um rolo. Ó, deixa eu te falar. É um rolo desgranado. Eu tô com medo. Eu tô com medo dela, sei lá. Eu tô com medo do teu segredo. Eu tô com medo do teu segredo. Você já não vale nada. O segredo tem a ver com... Uma taça de champanhe. Deve ser das festas que ele vai, né? Que ele fala que vai trabalhar, mas... Festa, meu, só vou pro trabalho. Fota todo com cheiro de bebida. Você sabe disso. Com cheiro de mulher. Com presentinho. Pera, 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 pera. Para, para, para. O que é chegando com cheiro de mulher? Com perfume de quenga. Quem? O quenga respeita minhas fãs. É. Perfume de cheiro de mulher. João, você não tem fã, João? Hã? Você não tem fã? Fã, fã, fã. Chega cheirosa. Chega arranhado. Tira foto comigo. Com perfume. Com beijinho no pescoço. Com beijinho no pescoço. Mas ele toca tamborim. Mais independente. Ele se coloca no lugar dele e ela não dela. O tamborim tem um som estridente. Não tem um som estridente. Como é que é o som do tamborim? Faz aí, acabou. Pratatá. Tá vendo? Pratatá. E foi o tratatá. Cara, esse tratatá que ele já voltou como? Voltou do tatá. Ó, vou te contar uma coisa. Não começa. Não começa. Porque ela é estressada, tu vai ver o tratatá dela. Ele vai levar um tratatá. Falicinou, João. Falicinou. Você vai ver o tratatá. Não sei o que essa menina é capaz, não. O segredo tem a ver com champanhe. Ah, você não me conhece, não, né? Calma. Eu conheço. O segredo tem a ver com champanhe? Também que você sabe. Eu conheço, maluca. O segredo tem a ver com aranha. Ai. Eu não falei pra vocês que até eu tô com medo do segredo. Aranha. Que é um bicho falso, né? Que nem ele, né? É. Um bicho traiçoeiro, falso. É isso que significa, né? Bicho traiçoeiro, falso. É tudo que ele é. Eu preciso contar uma coisa. Eu preciso contar uma coisa. Que é mentira. É outro segredo? Outro segredo dela. Ah, a dela. Deve ser mentira. Que eu descobri. Porque me contaram. O quê? Entendeu? Conta, então. Conta. Um amigo meu me falou que ela foi até um... Mas isso não é o segredo que você vai contar pra ela. Então, mas ela não sabe disso ainda. Mas eu não sei. Eu não sei nem o que ele tá falando. Que amigo, que amigo dele. Esse não é o segredo, hein? Não é o segredo. Não, não é. Ele tem uma boa coisa pra me falar. O que o amigo dela? Ela é muito ciumenta, ela é maluca. Certa vez eu jogava futebol com os amigos meus e depois a gente ia pro poker. Ela me seguiu, rastreou meu celular. Agora eu não sei como ela rastreou meu celular. Não sei como ela fez isso. É mesmo? Ele sai de casa. Eu já tava indo pra casa quando ela chegou. Não, tava indo não. Aí chegou você a mão no meu barraco. Ah, você chega duas horas da manhã e quer que eu morro com você? Você vai chegar duas horas da manhã. Você não mora sozinho. Você mora com ele que você é casado. Larissa, Larissa. Larissa, Larissa. Não grita. Não precisa gritar, meu amor. Fala na boa. Ele me deixa estressada. Eu já sei. Eu sei que você... Mas não grita. Não precisa gritar. Vamos conversar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá prestando atenção no que ele vai... Seja educada, meu amor. Ó, não. Mas você tá me grita agora. Ah, e você? Super educado, né? Eu sou. O segredo tem a ver com... Você não. Champanhe. Bebida, champanhe. Taça de champanhe. Aranha. Aranha. Pensa... Tudo que não presta. Aranha de pedra. Aranha de pedra. Já pegou em você a aranha? É perigoso. Já veio. Não, nunca peguei, não. Ainda bem. Se pegar a aranha... Tenho medo. Opa. Já pegou a aranha, Juju? Não, João. Ah, bom. Só pra saber. Tenho medo. Não, você tem medo de aranha? Aham. É? Tá bom. Cuidado com a aranha, hein, Juju. Aranha. Perigoso. Aranha se pega, mata. Sabia disso. Tem a teia também, a teia também. Eu não quero fazer com ele, matar ele. Ela tem uma teia, né? Tem uma teia? Uh, que teia. Só eu sei o que passa na sua mão. Você não sabe a teia. Tá no céu comigo. Você é a mulher que eu convivo. E quando a aranha vem de uma vez, vem outra também. Ô, João. Oi. Posso contar outra coisa? Que ela tá aprontando? O que é que ela tá aprontando? Cara... O que é que eu tô aprontando a teia? Eu quero saber o que eu tô aprontando. Final de semana passada, eu não fui tocar. Fiquei em casa. Aham. Aí eu dormi um pouco mais tarde, né? Aí teve uma hora que eu acordei e, tipo, eu acordei e peguei e deixei o celularzinho do meu lado. Aham. E o celular tava desbloqueado. Você vê que ela foi lá de fininho pra olhar a conversa e quando ela viu, ela perguntou. Claro, claro. Ele vai tomar banho e leva o celular. Fica 24 horas no celular. Eu chego, ele esconde o celular. Parece que tem algum segredo. Sim. Ah, mas eu fico conversando com o contratante, entendeu? Você é desconfiada, você quer olhar o celular. Larissa, então o segredo, peraí, o segredo tem a ver com... Você tá falando o que, moço? Champanhe. Aranha. Véu negro. Véu negro. Ah! Um véu negro. Quem sabe o segredo auditório dos 100 reais? Quem sabe? Você sabe? Ele tá saindo com uma viúva. Errou. Errou longe, quem sabe? Dos 100 reais pro auditório. Quem quer levar 100 reais logo de manhã aqui? Ele tá saindo com uma bruxa. Ele tá saindo com uma bruxa? Errou. Eu vivo com uma bruxa na minha casa, né? Eu comi, com a bruxa. Eu não tava de nada, João. Só o pesadelo com essa mulher aqui de mim. Quem sabe o segredo? Eu acho que ele tem um amante que é se separar dela. Errou. Errou. Tem que saber o segredo. Logo de mim que eu sou uma santa. Tem que saber o segredo. Qual é o segredo dele? Alguma magia negra. Hã? Alguma magia negra. Errou. O segredo dele. Tá pronto pra revelar? João, eu tô nervoso. Pode revelar o segredo pra tua mulher. Pode revelar. Eu tô com medo. Eu vou matar ele. Tá com medo? Eu tô com medo. Então você veio fazer o quê? Ele tá louco. É porque ele deve. Se tá com medo é porque deve, né? Porque ele já não vale nada. Tem a produção pra segurar, né? Ele não vale nada. Eu vou primeiro dar a mensagem, já volto, vamos ver. Eu vou revelar. Eu vou revelar. Mas você não é obrigado a revelar. Se eu fosse você, eu não revelar. Mas eu tenho que revelar. Você não vale nada, você é um cachorro. Olha o que você fez eu passar. Não começa. Olha o que você fez eu passar. Não começa, Larissa. Olha o que você tá fazendo eu passar. Para, meu. Presta atenção. Já passei muita coisa na mão dele, viu? Ô, João, pra que viver desse jeito? Eu acho que ele é um imaturo que não quer aceitar a situação e vai arrumar uma desculpa agora pra sair fora. Quer aceitar a situação, ô, Cílio? Você não sabe o que eu passava em casa com ela, não. Ele tá no céu comigo, lá. Ela faz tudo pra você. Eu faço de tudo. Ela faz tudo pra você. Eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Eu faço de tudo pra ele pra ele ir trabalhar. O que você faz por ela? Você não trabalha, não? O que você faz por ela? Ele não faz nada. O caché que eu ganho, eu compro comida pra dentro de casa. Não, não. Ele não vejo nem a cor do dinheiro dele. Só vejo o quê? Tênis novo, roupa nova. Você não trabalha? Ah, meu filho. Ele te ajuda a pagar as contas? Não, não ajuda. O dinheiro que vai lá em casa, moleque, o seguro desemprego que eu tô pegando dos seis meses. Porque ele não dá nada. Eu acho... Eu trabalhava. Eu era vendedora numa loja. Aí por conta da epidemia eu fui demitida. Mas a preguiça dela. Eu não gosto de trabalhar. Você que é um preguiçoso aqui. O preguiçoso é você. Não faz nada, dorme o dia todo. Não sabe não lavar nenhum prato. Hein, João? Fora que ele é porquinho também, ela falou. Ele é porco. Ele é porco. Deixa as coisas tudo jogadas. Cueca suja. Olha! Lava cueca suja demais. Suja de casa também, né? Pera aí. Você não lava suas cuecas. Obrigação do homem, eu jogo tudo na máquina, né? Eu tô falando com ele agora. Você lava suas cuecas? Jogo tudo na máquina, às vezes esqueço uma ali no canto, um em outro. Olha que porco. Ai, que doce! Você vem que ele sabe lavar? Você mistura cueca com camiseta? Não, eu lavo separado, entendeu? A cueca separada. Separada. Não faz nada. Não faz nada. Pera aí, deixa eu conversar com ele. De lavar eu manjo. Pera aí. Você bota suas cuecas com o que na máquina? Ah, com sabão em pó. Não, isso eu sei. Mas com o que outro? Com o que? Com outras peças? Com água e a maciante pra fazer. Pera aí, quantas cuecas você bota na máquina? Eu boto seis. Seis? E a água só pra seis? E fica limpinha. Não, pera aí. Você bota, você lava seis cuecas na máquina? Só pra lavar a cueca? Só pra lavar a cueca. É mesmo, é? Por que você não lava na mão? Ah, eu sou artista, né, João? Lava na mão, sufici, pera. Ah, ele não sabe. Eu sou artista, né? Ah, eu também sou e lavo. Ah, sei lá, né? É a preguiça. Pera aí, pera aí. O que que tem que ver ser artista e não lavar cueca? Ah, vou ficar lavando cueca na mão. Eu acho que ele tá se achando. Nossa. Eu cozinho, eu lavo, eu passo. Não cozinha. João, ele tá se achando demais. Não, pera aí. O que que tem que ver ser artista com lavar cueca? Ah, João. E outra, né, João? Podia lavar no chuveiro, né? Não, chuveiro não se lava. Não. Não, ó, mulheres, não lave as suas peças íntimas, calcinha e nem cueca no chuveiro e nem bote pra secar também no box, porque pode dar um problema de bactéria. Vai por mim. É por mim. Não faça isso. Então, meu amigo, eu vou te ensinar. Você também não, você nunca lavou no braço, na mão? Ah, lavei quando era pequeno, né? Agora eu cresci. Não, quando você era pequeno? Ah, é quando eu era pequenininho, né? Quando você era pequeno, você lavava na mão. Era a mãe dele que fazia. Ele não fazia nada. Quando eu cheguei e conheci ele, a mãe dele fazia tudo por ele. A mãe dele fazia tudo por ele. Ele não faz nada. Ele é o pepezinho da mamãe. Ela é a massa. Não, ele não faz nada. Não sabe fazer nada. Eu tava pegando ele numa vassoura pra barrer uma casa. Preguiçosa. Preguiçosa é você, que eu não sabia que ele lavava a sua sueta. Não sabe fazer nada. É a primeira vez que eu vejo que um cara lava cueca quando é criança e depois não lava quando é criança. Ah, que é artista, né? Você imagina quando ele tiver vovôzinho. Ele é o bebêzinho da mamãe. Eu vou explicar pra você. Vem dar uma peça de roupa aí. Eu vou ensinar pra ele como é que lava uma cueca. Não dá, né? Você lava na mão. Na mão. Opa, na mão. Preguiçoso, né? Na mão eu vou ensinar pra você. Ei, minha senhora. Só não acha... Vou conversar com as minhas amigas aqui. Vem cá. Vem cá. Minha amiga, você que é uma grande... Tem cara de... Ó, eu lavo bem a roupa. Você tem cara que lava a roupa também. Hã? Você é lavo? Lógico. Muito bem. Você também lava a roupa? Você também lava a roupa? Sim. Sabão em pedra, que a gente fala, né? Sabão em pedra. Sabão neutro, pra não dar coceira depois. Sabão de cor, sabão neutro. Aí você pega... Não, isso aí não é cueca. Também não precisa ser cueca. Não, não. Pega um tecido. Aí você pega a sua cueca e faz assim. Pega o sabão... Pega o sabão em pedra. Molha primeiro. Na água. Chá a aguinha. Pega, esfrega bem. Aquelas partes de dentro primeiro, né? Principalmente. Bem naquela parte. E vai, esfrega. Esfrega mesmo. Tal. Bem esfregadinho. Agora, por favor, quando for o banheiro, fazer o dois. Limpa direito pra não cair na cueca. Entendeu? Aí você não fica um risquinho. Aí você lava bem. Lava. Enxágua. Depois, bem enxaguado. Torce bastante. Assim, ó. Faz assim. Lembra? Tá? Aí depois tá assim e tal. Aí você estende. Não é isso? Beleza. Obrigado. É isso aí? E de preferência, se tiver água quente, melhor. Mas se não tiver, pode ser água fria mesmo. Ô, João. Que veloz. Bem enxaguado. Porque se não fica resíduo do sabão. Viu? Segura aí. Vamos lá. Pronto. É isso aí. Entendeu agora, meu? Como é que é a parada? Você aprendeu agora? Tá prestando atenção? Eu tô prestando atenção. E você, tá? Você faz alguma coisa de casa, você não faz nada, né? Eu faço. É isso que você tá falando, ô preguiçosa. Você que não faz nada, não sabe lavar nem os seus nex, sabe lavar suas outras. Tá bom, preguiçosa. Porco. Porco, 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 porco. Jujô. Se liga, rapaz. Rapaz não, amor. É uma menina. Respeita ela. Aqui tem uma figura de rapaz. Respeita é bom, viu? Aqui tem uma figura de rapaz. Vai cair no problema também, viu? Aqui tem rapaz, querido? Vai cair no problema também, viu? Respeita ela. Vem cá lá, meu amor. Jujô. Jujô. Olha, olha, Jujô. Ah, você... Você é o primatinho, porquinho. Você é mal educado. Você é mal educado. Você abaixa o tom de voz. Você é minha mãe? Você senta. Suave, você senta. Fala aí, Gabi. Ainda não amadureceu e nem tem calão pra aguentar uma mulher dessa. Que já é uma mulher mãe, sabe o que é da vida. Ele tá querendo fugir. Você tá querendo fugir, não? Com certeza, tem que ter românticos, além de tudo ela não é. Além de tudo tem um pior ainda. Eu não entendi até agora. Cara, como vocês conseguem estar juntos até hoje? Essa aqui é a verdade. Eu também não sei. Como você aguenta tudo isso? Se sustento, né? Se sustento, não faz nada. Ô, Gabi, peraí. Você não tem que sair morta. Você tá comentando na vida do cara. Você tá falando como é que a mulher atura o cara. Mas é porque ele é muito folgado, nojento, credo. Ele é nojento, porco, folgado, preguiçoso. Não faz nada na vida. Se eu não acordar, ele não vai. Ele tá se achando. Se eu não acordar, ele não vai trabalhar. Mas ele tá se achando, né? No final de semana, eu sou percussionista. Nariz empinado, ele. Bole lá, né? Esquece. Não, mas agora ele vai lavar direitinho, que eu expliquei pra ele. Vai lavar bonitinho. Será? Acho que ele não vai ter coragem. Ele vai chegar em casa, nem banho, ele vai tomar. Só deitar e dormir. Isso é o que você tá dizendo, né? Porque ele é porco. Ele vai chegar em casa desse jeito que ele tá. Só deitar e dormir. Eu só vou dizer uma coisa. Não sei se ele volta. Você vai deixar ele voltar pra casa hoje, depois que ele vai te contar. Eu não vou deixar. Você tá inventando história, isso é gente, não. Auditório, eu vou aumentar. Você sabe o segredo? Qual é o segredo? Eu acho que ele traiu ela com outra aranha no Dia das Bruxas. Errou! Errou! Mas, ó... Olha o papel que você tá me fazendo passar. Porque tem aqui, ó... Aranha... 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 Ó... Vou dar a dica pra vocês. Maluca... Aranha... Coisa... Você vai ver a maluca. Sombria. Aranha é sombrio. Né? Perigoso. Venenosa. Ó... É venenoso. Sombrio. Ele é venenoso. Véu. Isso é coisa perigosa. Cuidado, a noite, depois da meia-noite, então... Ô, Juju. Oi, João. Você já viu uma aranha depois da meia-noite? Não, eu vi ela de dia. Fala a verdade, Juju. Já vi de dia, João. Uma aranha depois da meia-noite? Não. Eu sou uma pessoa que eu não saio muito depois da meia-noite. Ah, é? Mas nunca viu nada. Apagou a luz. É. E se apagar a luz, você não confunde a aranha com... Não, eu não gosto de aranha. Não. Eu não gosto. Aranha, aranha. Aranha vem pelas paredes. Caralho, eu não gosto. Você tem nojo? Tá bom, tá bom. Beleza. Ó, o segredo tem a ver com aranha. Tem a ver com champanhe, brindar. O que que se brinda numa coisa, uma noite sombria, bem sombria. E também aranha e véu bem escurinho que vem perambulando, 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 Juju. Juju. Oi, João. No escurinho. Do escurinho do cinema, você nunca viu uma aranha? Não, eu sempre vou no cinema com meus meninos, nunca vi nada. Não, 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 mas tá bom. Tem cinema. Ah, eu já vi sapo no cinema. Então, se tem sapo, pode ter aranha. Já vi. Ele saiu numa motinha, né, uma amiga minha veio me avisar que ele tava de moto, que não era dele, né, tava andando de moto. E aí, em vez dele chamar eu, que sou a mulher dele, pra andar na moto, ele tava com uma menininha. Achei meio que tava mais perto, né? Mais perto. É óbvio. Mais perto. Ô, Joab, você também dá motivo, né, parceiro? Assassado. Aí, você viu? Além de eu estar em casa, cuidando. O segredo que ele vai revelar agora é o seguinte. Tá pronto pra revelar o segredo? Eu vou te matar. Tá ou não tá? Não dá pra revelar com ela desse jeito, que ela me bater aqui. Então, eu vou dar a mensagem, que ele vai revelar de qualquer maneira. Queira ele ou não queira, senão eu vou revelar pra mulher dele o segredo que ele falou pra produção aqui. Cês vão ver. Você? Você? Eu te sustento. Ó, eu vou, é o seguinte, eu tô vendo aqui o negócio da aranha, da champanhe e também aqui do véu, tem mais um objeto aqui dentro, que o segredo é o seguinte, o segredo é do Balacubá. É verdade mesmo? Sabe quem falava do Balacubá? Quem sabe, quem levanta a mão aqui, quem era o artista que falava a frase do Balacubá? Vamos ver se alguém sabe. Sargento L. Quem? Sargento L. Pode dar. Pode dar cem reais pra ela, daqui. Sensacional, meu saudoso amigo, ele me conhecia de garoto, tinha 14 anos. Muito obrigada, João. Sargento L. Ele, Sargento L que falava, é do Balacubá. Ele tinha uma, a voz, o Sargento L tinha uma voz assim, né? Do Balacubá. Não é isso aí? Isso, é isso. Saudoso Sargento L, maravilhoso, que tinha, né, fazia o show do Sargento L, é, do Balacubá. Então, quando ele fala, é do Balacubá, co-pá, 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 co-pá. É o seguinte, quando eu digo do Balacubá, é porque a coisa é séria. Muito séria. Aqui tá. É sério. Preparado pra revelar? Tá ou não tá, parceiro? Fala. Fala que você não vale nada. Fala que você tem vergonha, cachorro. Eu tô com medo, é lógico, ela é louca. Ó, o segredo também tem a ver com isso aqui, ó. Ó, tem a ver com isso aqui, ó. Jesus. O segredo tem a ver com isso. O que você tá fazendo a passagem? Ela com medo. Até eu tô com medo. O segredo, ninguém vai adivinhar. Eu duvido que você vai voltar pra casa hoje se a tua mulher deixa. Fala isso não, João, pelo amor de Deus. Hoje ele não volta não. Duvido. Já fica por aqui mesmo, já leva pra sua casa. O segredo tem a ver com taça de champanhe. Aranha. Féu. Cabelha. Ó, o que não presta. Qual é o segredo? Antes, preste atenção. Minha mulher, Mara, vai falar sobre como ver a sua vida, como você pode comparar a sua vida, como você encara a sua vida, baseada em alguns filmes. Talvez você se identifique, porque a vida não é tão fácil como você pensa, não. Coloca aí, Mara. Bom dia, você na TV. Bom dia, maravilhosas. Hoje o Momento Mara tá muito internacional. Eu vou dar dicas de filmes pra inspirar você na moda, no relacionamento, no amor, no trabalho, na autoestima. É, às vezes a gente precisa, né, de umas referências pra pensar em umas roupas. E às vezes também a gente tá precisando daquela esquentada no relacionamento. Às vezes a gente tá até precisando dar uma choradinha, assistir um filme que faz a gente chorar de emoção pra gente reviver os momentos a dois. Bem, vamos lá. Na moda eu tenho duas dicas pra você. O Diabo Veste Prada e Sex in the City. São dois filmes que certamente vão fazer você se vestir com mais segurança e vão até ajudar a pegar aquela referência pra dar uma reformulada no guarda-roupa. Eu tenho uma amiga que diz que a gente tem que aprender a fazer compras no nosso guarda-roupa. Então essas dicas de filme certamente vão te fazer olhar pro seu armário de forma diferente. Filmes de romance. Eu Amo Uma Linda Mulher. É um clássico, mas é aquele filme que no final tudo dá certo. Eu também gosto muito de Querido John. É aquele filme, sabe? Pra pipoca, lenço de papel e cobertor. Pra inspirar o trabalho e dar aquela força pra realização dos sonhos, Um Senhor Estagiário com Annie Hathaway e Robert De Niro. É um super filme e tem um mix de comprometimento, realização, humildade. Assiste, depois você me conta. Se você gostou das dicas de hoje, me segue lá no Instagram arroba Mara Ferraz Oficial. A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Uma dica muito legal isso, hein? E, ó, quero ver como é que esse cara vai voltar pra casa depois que ele vai revelar aqui. Ele já vai ficar por aqui mesmo, ele já leva pra sua. Porque pra minha casa ele não volta. não vai ficar por aqui mesmo. Você tá doido. Vixe! Na minha casa pra sustentar isso? Não. Você tá doido. Você tá doido o que, filha? Ó, levanta a mão e vai dar esse adeus. Não presta, não vale nada. E aí, meu amigo, tá pronto agora? João, Cléber, Cléber, tô pensando ainda, viu? Tô nervosa. Então eu vou revelar pra ela. Não, João. Não, eu vou revelar. Você não vai revelar? Eu revelo. Ah, já fala que eu vou acabar com ele agora. Você vai revelar pra ela ou não? Tá com medo? Tô. Tô morrendo de medo. Afinou? Eu tô com medo do que ela vai fazer, né? Afinou? Ela é maluca, João. Porque nem um colhão ele tem. Afinou? Ela é maluca. Ela é maluca. Arregaou. Pode revelar o segredo. Larissa, não basta te matar aqui, não. Olha o que ela tá falando, João. Vai. Fala. Maluca. Maluca, você vai conhecer a maluca? Larissa. O que? É o seguinte. É o seguinte. Fala, fala logo. Calma, meu. Não me estressa, não. Senão você não vai saber nunca isso. Você que já tá me estressando. Você que já tá me estressando, meu. Já começou com seu papinho aí. Você tem salvo, mal educada. Você que é mal educado. Não precisa passar por esse papel aqui todo. Ah, que papel? Que papel? Esse papel, olha que humilhação. Humilhação da onde? Fala o segredo pra tua mulher. Eu faço tanta coisa pra você, Larissa. Você não faz nada. Faz eu passar raiva. É isso que você faz. Larissa, eu preciso contar pra você o segredo. Você vai deixar eu falar? Fala, fala logo. É o seguinte. Eu ando pensando na morte na minha frente. Você tá o quê? Você tá louco? Justamente isso, Juana. Não, eu não entendi. Desculpa. Você anda o quê? Ultimamente, já faz uns três meses, mais ou menos, que eu vejo a morte na minha frente. Você vê a morte na minha frente? Tá ficando louco. Tá. Na minha frente. Quando eu tô com ela, deitado na cama com ela, tomando banho com ela. Até quando eu saio com ela, eu vejo a morte na minha frente. Tá delirando já. Tá ficando louco. Tá me incomodando, entendeu? E aí? E eu resolvi vir aqui hoje e revelar isso pra ela. E a morte? Quem é a morte? A morte? É. A morte é o que eu vou fazer com ele. Aí ele vai conhecer rapidinho. Calma, meu. Você quer conhecer a morte que ele vê todo dia? João. Eu quero. Quem quer? A morte tá aqui. Eu tenho o programa aqui hoje. E posso chamar, João? A morte? Pode. A morte é sua, não é minha? Você vai ver qual é a morte que eu vou te dar. Pode entrar, a morte. Você vai ver. Pode. Chama. A morte. Aqui, a morte aqui. Olha a morte. A morte dele. Tá vendo? É isso. Não. Que isso? Que morte é essa? Que morte é essa? É isso mesmo. É isso que você tem pra me falar? É isso que você tem pra me falar? É isso que você tem pra me falar? Essa é a morte dele. Essa é a morte? Essa é a morte que você tem? Essa é a morte aqui? Que isso? É a morte? É a morte? Eu volto em 30 segundos. Ah, eu volto em 30 segundos. Você vai ver. Ele viu a morte. Agora ele vai ver a morte de perto. Agora ele vai ver. Bom, quem quer ganhar 500. 500 reais do RedeTV Plus. Ao vivo aqui, ó. Ao vivo. O QR Code premiado da RedeTV Plus entra ao vivo agora pra você. É o seguinte. Vai lá. Pega a câmera do seu celular. Pega esse QR Code. Você vai ganhar 500 reais. Quanto mais rápido você for, mais rápido você pode ganhar. Você tem que logar. Vai logando. Vai logando. Você tem que estar logado no RedeTV Plus. Ok? Aí você pode ganhar 500 reais agora ao vivo. Você vai ganhar você aqui no Você na TV. Olha lá. 500 reais ao vivo. Vamos lá. O tempo tá terminando, ó. Vai acabar o tempo. Tem que ser rápido. Vamos lá. Você, meu amigo, minha amiga. 500 reais logo de manhã, hein? Ganhar 500 reais do RedeTV Plus logo de manhã, hein? Atenção. Ganhou. O telespectador ganhou 500 reais do RedeTV Plus. A produção do RedeTV Plus vai entrar em contato com o vencedor de hoje do Você na TV. Do 500 reais. 500 reais que você vai levar, hein? Tá bom? Brasil. Auditório. Maravilhoso. Fica com Deus. Até amanhã. 10 da manhã. Aqui. João Cléber. Cléber. Você na TV. Você na TV. Eu amo você. Eu amo você.